Glória a Deus, aleluia, bendito é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a paz do Senhor Igreja Batista Hermon, meus amados, a paz do Senhor Jesus Cristo, que a graça e que esta paz esteja inundando o seu coração e que através de você, toda a sua família, seus amigos, seus conhecidos, possam perceber a alegria que temos em Cristo Jesus, amém meus queridos, que a paz de Cristo que excede todo o entendimento esteja sobre a sua vida no nome de Jesus, meus amados, mais uma quinta da oração, mais uma quinta de perseverança, amém meus queridos, uma quinta de insistência diante de Deus, nós vamos insistir diante do Pai mais uma vez sobre o Brasil, a Igreja de Deus, as necessidades do povo de Deus e também vamos estar tendo uma breve reflexão, um breve estudo, um estudo junto com reflexão da sequência que nós estamos tendo com a carta de 2º aos Coríntios, amém meus queridos? Deus, então eu quero pedir à igreja, os meus amados que me acompanham todas as quintas-feiras, um abraço para todos vocês, vocês que perseveram comigo, vocês que insistem comigo, às vezes o irmão pode pensar, pastor, você não cansa não de orar pelas mesmas coisas? Sim, meu querido, em nós existe um lado que é o seguinte, que nós não queremos as coisas espirituais, nós não queremos fazer aquilo que nos faz bem, tudo aquilo que nos faz bem exige esforço, renúncia, disciplina, tudo aquilo que nos dá vitória exige essas coisas, e a oração não foge muito dessas coisas não, devemos ter disciplina, perseverança diante de Deus e a nossa fé, a nossa fé em Deus deve estar, todos os dias ela deve ser purificada, ela deve ser fortalecida, porque nós devemos meditar sobre o que nós pedimos e para quem nós pedimos, nós pedimos, nós estamos diante do trono da graça, pelo poder de Jesus, amém, nós não temos mérito e estamos diante do todo poderoso, daquele que pode todas as coisas, daquele que sustenta a vida, daquele que sustenta o universo, daquele que se ele fechar uma porta ninguém pode abrir, se ele abrir ninguém pode fechar, né, as pessoas aí no mundo não percebem a glória de Deus e que Deus domina todas as coisas, que Deus é soberano, nós percebemos, por isso nós oramos, por isso nós insistimos diante dele, é assim meus queridos, é assim que deve ser, sabe, e a nossa carne, o nosso eu, nosso homem natural não quer saber das coisas de Deus, a gente quer saber da novidade, a gente quer saber da campanha, do sal grosso, de coisas que facilitam, né, que exigem alguma obra nossa para entendermos aquele processo da troca, eu faço alguma coisa e Deus me retribui, não é assim meu querido, nós oramos no nome de Jesus sabendo que se Deus ouvir é pelo poder de Jesus e se Deus responder é por causa de Jesus, por isso que nas nossas orações nós dizemos no nome de Jesus, então a nossa fé meu querido, diariamente deve estar sendo purificada, porque todo dia aparece uma sujeira nova, né, e aí devemos nos disciplinar, né, devemos nos esforçar para permanecermos na oração e graças a Deus, pela graça dele, nós como Igreja Batista Irmão temos praticado a disciplina, todos os cultos, né, agradecendo ao Senhor, orando pelo Brasil, orando pela igreja para que sejamos cheios do Espírito, orando pelas famílias e aqui nas quintas-feiras nós oramos pelos pedidos dos irmãos, amém? Segundo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 12, você que quer abrir a sua palavra, abra neste momento, segundo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 12, está escrito assim, portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança, não somos como Moisés que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia, na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança, não for retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido, de fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações, mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado, ora, o Senhor é o Espírito e onde está o Espírito do Senhor ali, a liberdade. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Glória a Deus. Meus amados, Paulo entra nesta parte que ele acabou de responder a alguns irmãos que exigiam cartas de recomendação, porque naquela época, meus amados, as pessoas iam de cidade a cidade levando cartas de recomendação de algum superior para falar o seguinte, olha, este aqui é crente, este aqui pode receber, recebam estes. Pedro mesmo, eu imagino os apóstolos dando cartas de recomendação para obreiros viajarem e ir para outras igrejas, levando notícias, levando direcionamento, né, e Paulo pergunta para a igreja, eu necessito disso? Não foi eu que fundei esta igreja, não foi eu o primeiro que chegou no poder do Espírito? E pregou para vocês, vocês nem conheciam o Cristo, não foi eu que apresentei Cristo para vocês? Né, Paulo está querendo dizer o seguinte, olha, é eu que tenho que dar cartas de recomendação, eu não preciso de cartas de recomendação, eu sou um fundador do Evangelho, eu sou um apóstolo, através do meu ministério, né, que vocês conheceram o Cristo, e agora vocês têm o Espírito Santo, porque o Espírito Santo agiu em mim para falar de Jesus para vocês, né, aí Paulo fala aquela famosa frase, né, a letra mata, mas o Espírito vive e fica, ele faz esse jogo, né, daquela carta escrita, né, de recomendação com a lei, a lei de Moisés, o propósito da lei de Moisés é mostrar que o homem é pecador, né, e a lei escrita mata, a lei mostra como pecador e o homem conhece a lei e morre, né, porque ele é pecador, a lei não é usada para justificar, não pode ser usada para justificar, e sim para conter o mal e mostrar o homem que ele é pecador, e Paulo faz essa, ele entra nesse assunto da carta de recomendação e aproveita para falar que a lei mata, a lei escrita mata, né, mas o Espírito, que é a lei escrita nos corações, como é que você sabe que você está cheio do Espírito? Quando a lei de Deus está escrita no seu coração, né, não aquela coisa antiquada, aquela coisa, né, idiota, burra, né, de só ter aquela lei exterior, né, de querer usar da lei também para se salvar, é um erro muito grave, e meus amados, por isto a letra mata e o Espírito vive e fica, quando o Espírito Santo habita no seu coração, a lei do Senhor está no seu coração, amém? E aí, então, Paulo, ele sabe que ele está sendo ousado no falar com esta igreja, ele sabe que ele está sendo firme com estes irmãos, para mostrar, né, que o poder de Deus atua nele e que ele não tem falta de confiança, não, diante desses irmãos que exigiam alguma coisa, que exaltavam outros homens, que traziam cartas de recomendação, que tinham uma oratória melhor, que tinham uma apresentação melhor, que tinham a aparência de força e autoridade, Paulo não se acovarda diante disso e, por saber que o Espírito Santo está agindo nele e que a motivação para ele ser firme com a igreja é o amor, é querer ver cada um andando na presença do Senhor, entregar cada um, né, entregar essa igreja de Corinto na presença de Jesus, né, como noiva virgem, como noiva linda diante de Jesus, Paulo, ele faz, né, ousadas afirmações e ele tinha todo o direito de fazer isso, né, e ele começa aqui no versículo 12, olha, visto que temos tal esperança, a esperança do Evangelho, o Espírito Santo está agindo na vida de Paulo, dando-lhe esperança e confiança, né, sobre a volta de Cristo e também sobre a sua vida ministerial, e ele fala o seguinte, não somos como Moisés, não somos como Moisés, os apóstolos, o Paulo, a equipe de Paulo não é como Moisés no seguinte aspecto, Moisés recebeu de Deus a revelação da antiga aliança, na presença de Deus ouvia de Deus e saía da presença de Deus com o rosto brilhando e o povo viu o brilho do rosto dele, mas depois que Moisés viu o brilho, ó, que o povo viu o brilho do rosto de Moisés, Moisés começou a usar um véu, e Paulo revela algo que não está escrito no Antigo Testamento, que Moisés colocou o véu para que os israelitas não percebessem que aquele brilho estava indo embora, e Paulo usa isso para falar o seguinte, a antiga aliança ela teve um momento, ela teve uma glória, mas ela já está no passado, ela está no passado, existe uma nova aliança, não somos como Moisés, porque Paulo recebeu de Cristo a glória da nova aliança, né, e ele não se esconde, ele é ousado, ele sai para pregar, ele testemunha, ele, né, ele está ativo e vai adiante, né, mostrando esta glória e não colocando o véu, né, escondendo a glória que foi revelada para ele através de Jesus Cristo, então temos um paralelo aqui muito interessante, Moisés recebeu de Jesus, ó, recebeu de Deus, né, a glória da antiga aliança e escondeu esta glória que foi representada no rosto dele que brilhava, porque ela estava indo embora, e temos aqui Paulo e os apóstolos que receberam a glória de Jesus Cristo, né, e que não escondem esta glória e, né, saem, eles vão para as cidades, eles vão para os lugares para pregar, para anunciar que Jesus Cristo é o Salvador, né, através da vida deles, através do Espírito Santo agindo no coração deles, né, e aqui no versículo 14, Paulo fala o seguinte, olha, até hoje a mente deles está obscurecida, eles não entendem a antiga aliança, eles não entendem, porque a antiga aliança, meu querido, ela foi escrita, ela foi dada para um momento muito precioso, que era o momento da vinda do Messias, o Messias, o Cristo, cumpriu a antiga aliança com perfeição, nenhum dos israelitas poderia ser salvo pela observância da lei, né, eles eram perdoados através do sacrifício de animais, os consumos sacerdotes entrando nos santos dos santos uma vez por ano, jogando o sangue do animal sobre a lei, sobre o propiciatório que cobria a lei, então o sangue ocultava a lei, o sangue cobria a lei e Deus não exigia a lei do povo de Israel, então perdoava o povo de Israel, e Paulo fala que os israelitas, quando lêem a antiga aliança, com o coração endurecido, eles não conseguem contemplar, eles não conseguem interpretar a antiga aliança e saber para onde a antiga aliança aponta, para quem ela aponta, e Paulo fala aqui, olha, no versículo 15, de fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre seus corações, então o israelita lê a antiga aliança e ele não consegue enxergar, ele está preso, ele está aprisionado naquela forma dele de enxergar a antiga aliança, de entender a antiga aliança como o ápice e não o messias como o cumprimento da antiga aliança, de entender que Moisés é o maior, através de Moisés eles poderiam obter a salvação através da observância dos mandamentos, muito triste essa situação dos israelitas, meus queridos. Mas, versículo 16, mas quando alguém se converte ao Senhor, ou seja, mas quando alguém se converte a Jesus, o véu é retirado. O que que Paulo está dizendo? Quando alguém vai até Jesus, ele entende com perfeição o Antigo Testamento. E foi mais ou menos esta a experiência de Paulo. Paulo estava perseguindo a igreja, estava perseguindo os cristãos por ter o entendimento errado da antiga aliança e, de repente, o Cristo se manifesta diante dele. E a glória foi tanta que Paulo ficou cego. O brilho foi tanto que Paulo ficou cego. E, logo após aquele primeiro momento onde ele se converte ao Senhor, ele entende que Jesus Cristo é o Filho de Deus, ele começa a compreender o Antigo Testamento da forma correta. Meus queridos, a verdadeira interpretação do Antigo Testamento vem dos apóstolos, entendeu? Na época de Paulo, existiam vários mestres que interpretavam o Antigo Testamento, que indicavam o caminho de salvação. E eram caminhos incorretos que levavam à perdição. Quem apresenta Cristo, quem apresenta o Antigo Testamento da maneira correta, são os apóstolos. Aí Paulo fala esta frase que é muito mal usada, aqui no versículo, deixa eu ver, versículo 17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. O que Paulo está querendo dizer com isso? Quem recebe Jesus Cristo está sendo conduzido pelo Espírito. E só através do Espírito Santo, meu querido, da ação do Espírito Santo nas nossas vidas, é que nós vamos ler o Antigo Testamento e compreender. O israelita, por causa da dureza do seu coração, está preso e não consegue entender o Antigo Testamento. Mas nós que temos o Espírito Santo, nós lemos o Antigo Testamento e vemos Jesus em todos os livros, nos profetas, na lei, nos salmos. Nós conseguimos ver que tudo apontava para Jesus e que tudo era sobre Jesus, porque Jesus é um com o Espírito. O Espírito trabalha para mostrar um único ponto, que é Jesus Cristo, o Salvador. Para mostrar uma única pessoa, que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Onde há o Espírito do Senhor, o véu é tirado. E você é livre para interpretar corretamente o Antigo Testamento. Glória a Deus. E nós lemos as cartas, nós lemos as cartas e os Evangelhos dos Apóstolos, e nós entendemos que o cumprimento da antiga aliança é Jesus Cristo. Ele foi fiel. Ele obedeceu todos os mandamentos. Ele cumpriu tudo. Ele foi o Cordeiro que tira o pecado. Ele cumpriu todo aquele sistema ritual, aquelas cerimônias que foram colocadas, que foram dadas por Moisés. E o escritor de Hebreus explica isso muito bem. Cristo é maior do que Moisés. Cristo é o Cordeiro perfeito. Cristo é o sumo sacerdote perfeito. Não é? Então o véu é tirado e o Espírito Santo te liberta. E você consegue perceber Jesus Cristo no Antigo Testamento. Aí ele termina. E todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, nós não colocamos o véu. Por quê? A glória do Senhor aumenta. Nós contemplamos a face do Senhor e refletimos a glória dEle através da nossa face. E não colocamos o véu. Não nos escondemos como Moisés. Nós brilhamos. Nós somos sal e luz dessa terra. E apresentamos para este mundo, apresentamos para essas pessoas, para as pessoas aí no mundo, que Jesus Cristo é a nossa paz, que Jesus Cristo é o nosso Salvador. E apresentamos também, através das nossas obras, que são as obras de Cristo, a glória de Cristo. Através das nossas obras, através do nosso comportamento, nós brilhamos para o mundo perdido. Nós temperamos para o mundo que está sem sabor. Nós somos luz nas trevas e sal dessa terra para a glória de Deus. Amém, meu querido? E assim nós vamos agora, meus queridos, pedir a Deus para que possamos cada vez mais refletir a glória de Jesus Cristo. Somos libertos pelo Espírito Santo. Entendemos que Jesus Cristo é o cumprimento da antiga aliança. Entendemos que Jesus Cristo é o perdão dos nossos pecados. Entendemos que os mandamentos de Jesus Cristo é a nova lei, são os novos mandamentos. Como Jesus Cristo disse, um novo mandamento eu vos dou, que vocês amem uns aos outros assim como eu vos amei. Porque lá na antiga aliança estava escrito o seguinte, ame o próximo como a ti mesmo. Mas Jesus Cristo, ele dá um novo mandamento, ele dá um parâmetro, ele dá uma nova forma, um novo parâmetro. Amem uns aos outros assim como eu vos amei. E por isso, por enxergarmos esta glória do Cristo, esta glória de Jesus, nós vamos orar agora, para que sejamos cheios do Espírito Santo. Pai, que a igreja Batistamon seja cheia do Espírito Santo. Que este povo, meu Deus, possa seguir, meu Pai, sendo renovados, que possamos ser renovados pelo Senhor, que possamos seguir com confiança, que possamos seguir com força, Pai, no nome de Jesus. Pai, ao contemplar a glória do Teu Filho, ao contemplar, meu Deus, o sacrifício perfeito, os ensinos, os mandamentos perfeitos, o nosso Mestre, por excelência, o nosso sumo sacerdote, que entrou de uma vez por todas diante dos santos e dos santos, ao entender, meu Deus, que Ele é o perdão, que Ele é o nosso Senhor, que Ele é o nosso Salvador, Pai, que possamos ser renovados cada vez mais, Pai, pela glória do Teu Filho, ao contemplar, meu Deus, este brilho maravilhoso, e assim, meu Deus, como, meu Deus, espelhos, Pai, refletir a glória de Jesus, porque o brilho, meu Deus, a fonte do brilho é Dele, e nós somos apenas um espelho, Pai. Nós refletimos a glória do Teu Filho. Nós não temos luz própria, Pai. Por isso, dependemos, meu Pai, da luz do Teu Filho, que esta luz, Pai, possa brilhar cada vez mais nas nossas vidas. E assim, Pai, sem véu, Pai, sem, meu Deus, barreiras, Pai, brilhar neste mundo, brilhar, meu Deus, para o louvor da Tua glória, e testemunhar, meu Pai, com a ousadia e confiança que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Pai, também queremos orar pela nossa nação. Queremos orar pelo Brasil. Pai, no nome de Jesus, pedimos, meu Deus, o fim desta pandemia, para que possamos ter liberdade, meu Deus, para nos ajuntarmos novamente, meu Deus, e com liberdade, abraçando os irmãos, Pai. Louvar e engrandecer no nome do Senhor. Por isso, meu Deus, pedimos em favor dos médicos, em favor, meu Deus, dos enfermeiros, dos técnicos de enfermagem, meu Pai, daqueles que, meu Deus, trabalham também na zeladoria dos hospitais, Pai. Tenha misericórdia deles, Pai. No nome de Jesus, eu te peço, meu Deus, ajude, meu Deus, todos aqueles que trabalham no sistema único de saúde, todos aqueles, meu Deus, que trabalham na segurança da nossa nação, todos aqueles que trabalham, meu Deus, no sistema de educação. Pedimos em favor das nossas autoridades, Pai. Por favor, meu Pai, tira os corruptos, meu Pai. Tira aqueles, meu Deus, que não querem saber do bem do povo e coloque, meu Deus, aqueles, meu Deus, que querem cuidar do povo. No nome de Jesus, eu te peço. Abençoe, meu Deus, para que a nossa nação seja frutífera diante do Senhor, para que cada brasileiro, meu Pai, venha servir e temer o teu nome. Eu sei, meu Deus, que é uma obra muito grande, que, aos olhos do homem, meu Pai, isto pode ser impossível, mas, aos olhos do Senhor, Pai, nada é impossível. O Senhor pode trocar, meu Deus, pedras, corações de pedras, Pai, por corações de carne. Por isso pedimos, meu Pai, em favor da nossa nação, que o Senhor abençoe, no nome de Jesus. Amém. Meus amados, seguindo agora com os pedidos de oração, vamos orar pelo Dagoberto, filho da Jussara, libertação e conversão, saúde da Sueli Pereira, saúde da Solange, saúde da Thais, filha da Renata, conversão da família Devone, pela vida da irmã Elma, Deus te abençoe, minha querida, pela Camila, que é filha dela, pela família da Arilma, pela saúde da irmã Celina e fortalecimento dos filhos, pela saúde da Rafaela, pela conversão da família do Alessandro, a conversão dos pais do Cleiton, a saúde do nosso querido irmão Toninho, um abraço para você, irmão Toninho, a saúde da Silvana, da Silvana, e para o Frederico, que é filho dela, amém, libertação e conversão do Frederico, a saúde do Geraldo Mello, a saúde do Silvio, a escola e os pais da Tânia, a saúde da irmã Lia, um abraço para a irmã Lia e a proteção dos filhos dela, que Deus abra portas para os filhos dela, no nome de Jesus, pela saúde, pelo coração da irmã Geralda Maria, Deus te abençoe, minha querida, no nome de Jesus, e a conversão dos seus irmãos, Eduardo e Geraldo, e que Deus abra uma porta de trabalho para o Jonathan, a empresa e a família da Marilene, da pastora Marilene, a saúde da irmã Áurea, a saúde da irmã Júlia, a saúde da Vandra, a saúde do irmão Vandinha, a saúde da Romilda, que Deus abençoe o Daniel, que é esposo da Bianca, no nome de Jesus, que Deus abra uma porta de trabalho para ele, pela saúde da nossa irmã Ana Paula, Ana Paula Arcanjo, Deus abençoe, meu querido, no nome de Jesus, a irmã Liliane pede oração pelo Antônio Dias, que quebrou costelas, ele caiu e quebrou várias costelas, no nome de Jesus, Deus abençoe, os filhos da irmã Maria da Luz, Milene, que é irmã da Marcilene, saúde e conversão dela, os pais do Chico, e o fortalecimento do Wellington, a libertação do Wellington, que Deus dê ânimo e sabedoria para a Nésia, dê sabedoria para a Cláudia Zilé, e abençoe a família dela, no nome de Jesus, Deus abençoe o Fernando, que é genro da Marlene Nogueira, e a família da irmã Marlene Nogueira, no nome de Jesus, e o cunhado dela, Luiz Fernando, que Deus abençoe a saúde dele, que Deus abençoe o Israel, que é filho da Nelma, abre uma porta de trabalho, vou ter que atualizar esses pedidos de oração, quero saber se Deus respondeu alguns pedidos aqui, porque às vezes a gente está orando, e o irmão esquece de pedir para tirar, então essa semana que vem, eu vou estar ligando para os irmãos, amém? pela saúde da Daniele, pela vida sentimental dela, Gisele e Danilo, pelos pais dela, a Soray pede oração pela família, e a libertação de Rodrigo, pela saúde do nosso irmão Edu, que Deus abra uma porta de trabalho para a irmã Denise, e a família dela, pelos pais da irmã Ana Mendes, que Deus esteja convertendo eles no nome de Jesus, a conversão dos irmãos David Milson, a saúde da irmã Dorinha, a patroa da irmã Marina Alva, a saúde da irmã Nádela, no nome de Jesus, a saúde da irmã Fátima, um abraço para a irmã Fátima, e a família dela, e o irmão dela, José Donizete e família, amém? E a família da Helena, a salvação de Raquel, a salvação da família dela, e que Deus abra uma porta de trabalho para a Raquel, no nome de Jesus. Pai, apresentamos esses pedidos diante do Senhor, Pai. Nós cremos que o Senhor é Todo-Poderoso. Nós agora estamos falando com Deus Todo-Poderoso, Deus Altíssimo, o Deus que pode todas as coisas. Pai, às vezes, meu Deus, nessa insistência de oração, nós, meu Deus, temos a tendência de cansar, nós temos a tendência de esmorecer pelo caminho, mas, meu Pai, é necessário, meu Deus, que nós cuidemos, meu Pai, da qualidade da nossa fé. Afinal, meu Pai, estamos falando com o Senhor, que é Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Pai, renova a nossa fé no Senhor neste momento, porque, meu Deus, é fácil, meu Deus, ir para o caminho da reza, da repetição vã, mas, meu Deus, pedindo ao Senhor, meu Deus, o renovo da nossa fé, nós, meu Deus, já praticamos este renovo, entendendo, meu Deus, que estamos falando com o Senhor Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, no nome de Jesus, sabendo, meu Deus, que nós não temos mérito, que nós não temos crédito, mas que o Senhor é poderoso e que, através do Teu Filho, Jesus Cristo, nós temos acesso. E, por isso, meu Pai, na força do Teu Filho, nos méritos do Teu Filho, meu Pai, quero pedir ao Senhor que o Senhor abra portas, que o Senhor liberte, que o Senhor, meu Deus, dê saúde e que o Senhor converta. Vários pedidos aqui diante do Senhor, Pai. O Senhor ouviu cada pedido porque sabemos que o Senhor é onisciente, é onipresente, é onipotente, Espírito imutável, eterno. Nós confiamos em Ti. Sabemos que somos nada e somos limitados, mas o Senhor é poderoso. O Senhor pode todas as coisas. E no nome de Jesus, Pai, com a nossa fé renovada, nós pedimos ao Senhor mais uma vez, Pai, em favor destes pedidos para o louvor da Tua glória. Em favor destes irmãos, Pai, atenda os pedidos, Pai. Console os corações, renove a fé, renova a esperança, renove o amor. No nome de Jesus. E que possamos prosseguir com força, meu Deus, com a atividade diante de Ti. com renovo a cada dia, Pai, renovo após renovo, deixando assim a luz de Cristo brilhar através de nós, que somos espelhos desta luz maravilhosa. Confiando apenas no Senhor, falando apenas contigo, pelo poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meu Pai. Amém, meus irmãos. Mais uma quinta de oração. Uma quinta da oração. Quero pedir desculpa aos irmãos, pela língua presa que eu tenho, mas falar com os irmãos é muito bom. Falar com os irmãos, entrar com a ousadia diante de Deus junto com os irmãos, junto com os irmãos é muito bom, porque renova a nossa fé, renova nosso ânimo, renova as nossas forças. E, meu querido, continue insistindo comigo. Você insistindo comigo, meu querido, me anima também a insistir diante do Senhor. Nós nos fortalecemos através de Cristo Jesus, o nosso Senhor, através da ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Vamos prosseguir toda quinta-feira orando, insistindo diante de Deus. Amém? Que Deus te abençoe no nome de Jesus, que Deus te fortaleça, que você tenha o fim de semana abençoado na presença do Senhor. Um abraço para todos e até a próxima quinta-feira. Amém. Amém.